Uma área residencial e os moradores sentem que foi escolhida para receber o que há de mais incômodo. Em frente às casas, na Rua Rosa de Ouro, em Novo México, Vila Velha, um grande lixão. É impressionante. No meio da comunidade, uma sujeira que é trazida, inclusive, por caminhões da Prefeitura de Vila Velha. E o local está em plena atividade. Caminhões, tratores rodam o dia inteiro. Todo mundo presencia isso aí constantemente, todos os dias. São resíduos de construções em outras áreas da cidade que é despejado aqui. Eu que moro aqui há 30 anos, nunca pensava em sair daqui. Hoje eu já pensei em sair, encontrar uma pessoa que me deu dinheiro, eu vendo, para sair do bairro. O caminhão chega ao bairro com a caçamba cheia, mas quando vê a reportagem, desvia. Essa movimentação fez com que a comunidade se mobilizasse para impedir o trânsito de veículos pesados. Pedras foram colocadas em várias ruas. Já liguei para a Prefeitura, reclamei que depois de 11h30 da noite, é um movimento de caminhão aqui, que eles topam tudo, faz uma barulheira de obra. Aí a menina se espantou na Prefeitura, a noite toda, eu falei, a noite toda. A trepidação durante a passagem de caminhões é grande, tem provocado rachaduras nas casas. A defesa civil vem com frequência, mas não tem mudado muita coisa. A casa é tudo rachada, é laje rachada, portão caindo, a rua vai ficando tudo danificada e nada de resposta da Prefeitura. Também tem o pátio de carvão que eles colocaram ali agora, então são três coisas, né? As carreta, o pátio de carvão e o lixão. Foi desta montanha que Luzia falou, o carvão mineral está neste terreno e ao fundo, olha lá, as casas onde nós estávamos. Por lá as pessoas dizem que mesmo com o sistema de irrigação para baixar a poeira, o pó preto chega às residências. E muita gente já está com sintomas de alergia. Estão fazendo o nosso canto aqui, que é uma região tranquila, uma região residencial e industrial. Estão fazendo esse lixão, provocando um transtorno, uma sombra negra que estabeleceu, tirando a tranquilidade dos moradores.